Salve galera, já tô de volta e seguinte, ó, eu fico muito feliz em poder estar me tornando parte de vocês, né, vocês que são fãs de K-pop e acompanhar alguns lançamentos aqui, né, poder fazer parte, sabe, dessa sensação estar dentro dela e tamo aqui hoje com o meu terceiro grupo favorito, New Jeans, eu sou muito fã, vocês sabem, é, eu achei que tinha um álbum vindo por aí, mas aparentemente é um single álbum que sai, inclusive, no mesmo dia que o lançamento do Nanju, é isso mesmo, confirma pra mim se eu estiver errado. Só lembrando, eu não recebo nada com esses vídeos, então se vocês quiserem dar um apoio ao meu trabalho pra poder continuar trazendo vídeos pra vocês, vocês podem dar uma conferida nas opções de assinatura do canal, tem muitos e muitos e muitos e muitos conteúdos exclusivos pra quem quiser assinar, principalmente pro nível 2, vocês têm acesso a tudo, são mais de 400 vídeos e tem vários do New Jeans, eu vou colocar a playlist delas aí pra vocês darem uma conferida, porque tem inclusive uma série completa de Dance Practice, né, obviamente eu não vi dessa música ainda, se tiver, mas todas as outras, dos outros lançamentos eu já vi, né, vocês podem ver lá, tem várias reações de MVs também e as reações de álbum sem cortes pro nível 1, tô empolgado, vocês sabem o que acontece quando eu fico empolgado, gente, eu não ouvi absolutamente nada dessa música, nem do MV, a única coisa que eu ouvi foi pra algumas fotos da capa do single, né, e tava com um conceito um pouco mais retrô, que é bem diferente pra elas, então tô muito curioso pra ver como isso vai se desenrolar, um, dois, três, play, não esquece do like pra ajudar. Oi, hein, oi, hein, oi, hein, oi, hein, oi, hein, não sei falar, gente. Eu amo natureza. Não acredito. A Dani com... Estilo diferente. De hair. Ok. Menos 80, né, na verdade... É, acho que foi nos 80. Cara, isso lembra muito um álbum da Carly Rae Jepsen, o Emotion, né? Só que é um pouco mais contido, que combina muito com elas, né? Aqui a gente não tem aquela levada que eu aprendi o nome, chama OK Garage, né? Aquela... Aquelas usam bastante. Aqui tá bem diferente, mas tá mantendo a identidade mais minimalista delas, né? Olha lá, estourando no ritmo. Aqui tá rindo. Oitavas. Nossa, quanto tempo que eu não jogo isso. Ai, que lindas camadas. Ah, esse som me lembra um pouco o Hurt, que é a minha música favorita delas. É tipo uma flauta sintetizada. Puf, puf, puf. Aí, ó. More como uma nu. Ó. Um pere-refrão um pouco mais denso. Nossa, eu acho que esse é o maior agudo que eu já escutei em uma música delas, né? Eu tô muito feliz porque elas estão fazendo algo realmente diferente pra elas, mantendo a identidade. Que mudança de harmonia foi essa? Ai, é bem de leve. Que mudança de harmonia foi essa? Essas vozes mudam. Cara, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Eu tava me perguntando como que elas vão adentrar num conceito mais retrô e manter a identidade, né? A galera que produz isso aqui, pelo amor de Deus, né? Mano, é muito bom porque a gente tem as mudanças de harmonia aqui, né? A gente tem o minimalismo. A gente tem a química vocal, né? Tipo, as camadas e tal, as trocas. As camadas... Muito boas! Eu tô começando a ver coisa ou eu ouvi um coelho aqui? Deve ser coisa de fã. Eu ouvi um coelho. Deve ser coisa de fã. Eu ouvi um coelho. Várias apostando em um estilo diferente, né? De... O que você faz? Amigo. Durei esse baixo, mano. Fala sério, véi. Essa não dá pra cantar, não. Olha como essa atmosfera é viva, mano. Ela, tipo, muda as notas, de fato. E isso, tipo, deixa o refrão ainda mais interessante, tá ligado? Ponte, né? É o boss. Cara, e olha os backings fazendo notas diferentes também. Começa... Tipo, tem umas notas que se sobrepõem e, às vezes, muda. É muito louco. É, tipo, contraponto, véi. Vai tirando. Tem umas analogias da letra também. Eu não... Peguei tudo. Elas estão com o last cheek? Elas estão com o last cheek! Gente, esse é um dos que eu... Quero ter um dia. Muito fofo. Eu não sei fazer bola até hoje, vocês acreditam? Ah, gente, eu meio... Velho. Ah, uma vez mais? Uaaaah! Você é muito legal. Eu sou uma amiga. Não sei lidar com isso não, gente. Eu esqueci de falar no começo, né? Pra vocês verem, eu só pego e gravo, né? Eu esqueci de falar, mas eu vou colocar a escrita no lugar. Obviamente tem no título que a gente também vai ver aqui a música Gods, né? Mas calma aí, fique aqui comigo, gente. É... Cara... Surreal. Eu tava muito me questionando isso. Como que vão entrar... Tipo... Nessa estética que eu tava pensando que ia ser meio anos 80 mesmo, mas eu não tinha certeza porque eu sou meio ruim com esse tipo de coisa, né? Tipo, identificar a sonoridade só, tipo, de ver, assim, o visual. É... Mas era isso, tá ligado? Eu sabia que ia mudar. Mas como que vão manter a identidade, tá ligado? Será que vão conseguir? E conseguiram, mano. É bizarro porque, tipo... Eu quero muito ouvir essa música de novo porque tem tanto detalhe que eu não consegui comentar aqui. Manja, tem tanta coisa que muda e, tipo, tem melodias diferentes, frases diferentes. O tempo todo, tá ligado? Tipo, momentos em que você encaixa mais notas em um curto espaço de tempo, que é uma coisa muito delas, né? O vocal mais rapidinho, às vezes, aí solta, né? E muitos saltos vocais também, né? A gente tem momentos bem agudos aqui, que eu acho que foi a primeira vez que a gente teve agudo nesse nível. Eu preciso ver depois que nota que é bem agudo mesmo. Nem deu pra cantar aqui junto. É... Muita química, muito minimalismo, mudas de harmonia. Cara, eu tô muito assim... Eu quero entrar nessa era de cabeça, tá ligado? Só que eu não sei se a gente já vai ter um álbum e se o álbum vai ser nessa estética. Eu adoraria, tá ligado? E, tipo, se elas experimentarem ainda mais, tá ligado? Em outras eras, tipo, manter um conceito retrô e que elas exploram outras eras, seria tão legal quanto, manja... Vai ser muito louco, mano. Meu sonho é trazer uma reação de álbum completo aqui pra vocês um dia. Eu vou amar. Dito isso, eu esqueci de falar no começo, mas vocês já viram. Vamos aproveitar a deixa pro vídeo não ficar tão curto e tals. Conferir a música que o New Jeans fez pro LOL, né? Eu nunca joguei LOL. Eu sou gamer, mas eu sou mais single player, né? Mas eu tô muito curioso pra ver. Parceria com a Riot, obviamente. Nunca ouvi nada dessa música. Vocês acreditam? Nunca ouvi. Então... Só bora. Espero que não dê problema aqui com direito autoral. Se der, eu vou borrar a imagem, né? Porque não tem como. É, mas... Bora! Nossa! Essa vai ser bem diferente da primeira, né? Obviamente. Uau! Vocal bem... Confiante aqui, né? Cara, isso é surreal. No finalzinho eu falo. Isso! Meu Deus! A menor harmônica ali. Essa segurada... Meu Deus! No finalzinho eu falo. Fizeram de novo. Cara, uma coisa muito interessante que normalmente acontece quando se tem collabs é que você escuta os artistas com uma produção às vezes muito diferente do que a gente normalmente tem nos projetos solos. Os tals... Projetos solos não, né? Os projetos autorais só do artista. Enfim, vocês entenderam. É... É a sua produção bem diferente, né? Tipo... Do que a gente tá acostumado com New Jeans e... O mais louco, né? Que elas conseguiram... Véi, eu não... A gente não sabe, né? Enquanto a gente não escuta, a gente não tem noção. Tipo, será que o artista vai dar conta, tá ligado? De segurar? Ainda mais música mais porradona. A gente tá acostumado, né? Com New Jeans mais, né? Tio. Mais introspectivo. Mais minimalista. E o vocal delas super combina com aquela vibe. E também combinou com essa vibe. E aqui os vocais, eles... Eles são produzidos de uma forma meio diferente. Você tem mais camadas, né? Você tem um pitch shifter e tal. Você tem muitos vocais gravados ao mesmo tempo. Que combina muito com essa entrega do refrão. Eu acho que tinha uma distorção de leve ali. É... Hoje... Agora eu já sei, né? Ouvindo isso aqui, eu já sei que se um dia o New Jeans quiser fazer... Uma vibe mais assim, mais porradona, né? Mais confiante. Eu já sei que vão dar conta agora que eu escutei isso aqui. Meu Deus. Vamos. Olha que massa. É composição absurda. Não dá pra esperar menos, né? Véio, essa parte, a hora que entra o vocal é muito absurdo. Deixa eu ver o que que tem aqui. Véio, tem um... Eu não sei o que que é embaixo do vocal delas. Parece que, tipo... É alguma camada, tipo... Embaixo assim, que tá muito distorcida do vocal delas, saca? Que ficou mais grave. Acho que tem um pitch shifter também. Véio, ficou muito massa. Nossa. Cê é louco? Véio, elas dão conta. Esses corais, velho. Tipo, trilha sonora de Warcraft e tal. Pontezinha abafou. Olha o brass. Cara, eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Story. Usaram bastante fry nessa música também. Que grave é esse, véio. Que grave é esse. Meu Deus. Isso aqui é uma pequena amostra de, tipo... Muitos rumos que a gente pode ver o Neil deen seguir ainda. Tipo, conceitos que a gente imagina que talvez elas nunca explorem. Mas agora a gente sabe que é possível. Tá ligado? É uma pequena, tipo, pista, assim, do que elas ainda são capazes de fazer. Imagina com o tempo ainda, porque elas são muito novas, né? Imagina elas crescendo e evoluindo mais ainda. Que coisas maravilhosas ainda estão por vir, manja. Grave, mano. Ai, continua! Nossa, essa aqui é pra... Aquela música... Que você escuta de uma forma meio ignorante mesmo. Tipo, você não vai parar de ouvir tão cedo. Vai, uai. Side Leaves aqui. Muito boa animação também, né? A mira, tem três, véio. Tá maluco, véio. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram esse high note aqui? Mano... E é tipo um high note diferente do que a gente teve em Bubble Gun, né? Que Bubble Gun é tipo, todo sutil, falsete e tal. Isso aqui é realmente um belt, eu acho. Não manja tanto, mas... É... Obviamente também escondido. Mas, como eu disse, são pequenas pistas do que elas ainda são capazes de fazer na discografia. Possivelmente. Eu não consigo produzir uma música assim ainda, véio. Não tenho moral. Véio, a make não acabou direto. Olha esse alto, que lindo, véio. E o Cint responde, né? Bro... Once you play... Bro... Tá bom. Talvez só terminar com o vocal, que é uma coisa que faz bastante. Mano... Olha essa animação, véio. Tá louco. Não manjo nada do universo de LOL, tá? Tipo, nada. Então... Se teve alguma coisa aqui pra eu... Pra eu pescar, eu não vi. Mas, gente, calma. Fica até o final, vai ser rapidinho. É... Muito louco. Porque... Pela temática do jogo, né? Um pouco que eu já vi, assim... Tipo, eu imaginaria que uma OST seria meio que nessa vibe mesmo, tá ligado? Mais porradona. Só que, como era a New Jeans, eu falei... Mano... Será que vai ser um pouco diferente, né? Do que a gente tá acostumado pro treino sonoro de jogo épico, assim, e tal. As batalhas. É... E não. Elas simplesmente só conseguiram. Elas só entraram nessa vibe e vambora, tá ligado? É... Muito bem feito. O trabalho de todo mundo. Toda equipe. Elas, né? Por terem conseguido executar isso com maestria. Todo mundo que direcionou, né? Essa vibe diferente pra elas. E... Cara... Sensacional. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Espero que tenha atraído bastante gente pro fandom, né? Galera que joga também. Tenha tomado um tempo ali pra escutar os álbuns do New Jeans. Porque vale muito a pena. É meu terceiro grupo favorito, gente. Eu sou muito fã. É uma das produções mais únicas que eu já vi na minha vida. E aqui foi louco, né? Porque em duas músicas completamente diferentes eu pude obter pistas, né? De... Mais rumos que elas podem explorar, né? Obviamente aqui, como é uma OST, a gente não tem tanta aquela preocupação assim de... Meu Deus, vamos manter muita identidade do grupo. Embora eu ainda sinta aqui, né? Que o vocal delas já é único também. Mas... Eu acho que a preocupação maior em manter a identidade está nos projetos autorais mesmo do grupo, né? De psicografia. E... Eu senti isso na Bubble Gun, tá ligado? Porque houve uma preocupação de manter o conceito, né? Música mais minimalista. Como eu falei, né? É louco. Porque são sonoridades que... Remetem àquele... Tipo... Aquele revival dos anos 80, né? Que esteve o Night 89, da Terry Swift, né? É... Inclusive... As fotos que vem no álbum lembra muito o conceito que elas estão agora, né? Que essa coisa mais retrô. Tem o álbum da Carly Rae Jepsen também que eu comentei. Só que é um pop mais explosivo anos 80, né? E aqui a gente tem... Véio... Na moral, como você pega aquilo e faz assim... Manja pra combinar com o estilo delas? E funcionou muito bem. Eu mal vejo a hora de escutar mais Bubble Gun. Eu realmente gostei muito, né? E gostei que não foi tão curtinha, né? Eu acho que funcionou bem o lance de ter muitas músicas curtinhas no Get Up, né? É meio que a identidade do álbum, assim. Acho que faz sentido com a proposta. Mas... Que bom que elas ainda vão fazer músicas um pouco maiores. Eu não vi exatamente a duração. Acho que tinha uns três minutos e pouco, né? É... Acho que vai ter mais um lançamento ainda. Junto com esse single álbum. Parece que é na mesma data que saiu a álbum do Nanjoon. Acho que no final do mês que vem. Então, estarei aqui cobrindo. Lembrando, se você gostou desse vídeo, gosta do meu trabalho aqui. Considere apoiar também pra ter acesso a muito mais vídeos do New Jeans. Principalmente as reações de MVs delas. E os Dance Practice também que eu confio por lá. E tem também a reação do Lulopalooza que eu fiz aqui no canal aberto mesmo. Vocês podem fuçar, né? As outras reações de álbum e tudo mais, beleza? Muito obrigado por terem estudado aqui. Comenta sua opinião, viu? Sobre Bubble Gun. E a gente se vê muito breve, galera. Muito breve mesmo. Valeu. Tamo junto. Tchau.